Ó o moçada! Tamo aqui! A gente tá aí, garoto propaganda Ele é o nosso fiscal Esse aqui é funcionário público Esse aqui é trabalho no IBAMA, fiscal Tem jeito de ter problema não Fazer a medição Do carrasco aqui novamente Barbeludo Treino de pedreira, essa não é batizada 10, 20 30 40, 50 60 70 80 90 1 metro 10 20 30 Vamos lá A galera tá aí conferindo Aqui não, aqui não Aqui é Goiás Vamos ver se esse menino sabe medir Esse menino tá iniciando agora pra você ver aí, ó Duas unhas no zero Pegou aí, ó Todo mundo vendo aí Duas unhas no zero aí, tá aí Certo? Certinho, beleza Vamos lá Viajou Diego tá medindo do nada 1,29 1,28 Quase nove É, quase Voltou aqui Vamos voltar aqui Duas unhas no zero Tá aí Eu acho que Deu pra todos verem aí Tragão muito bom Vamos ver ele andando, né Diego? Rapaz, depois de Quatro meses Sabe o que a gente tá fazendo aqui? O bicho não fica quieto Vai lá Vai lá Vai lá, carrasco É isso aí, galera Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau